Salve, salve galera, beleza? Quem tá na voz é o Masi. Pessoal, estamos de volta com o Cuphead aqui no PS4 e vamos lá para outro chefe na dificuldade normal e especialista. Dessa vez é Paula, protagonista. Os tiros que a gente vai usar é o Chumbinho, Perseguidor, no Super é o Raio de Energia e aqui na Relíquia é Bomba de Fumaça, beleza? Então vamos lá. Se vocês gostarem do vídeo, deixe um like aí para fortalecer o canal e vocês ainda que não são inscritos, se inscrevam. Bora lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Então vamos lá agora no especialista, galera. Os mesmos tiros, tá? Chumbinho, Perseguidor, Raio de Energia que é a Super Arte 1 e a Bomba de Fumaça. Bora lá! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não.